Isso é aquele tronco da bananeira? Isso, é do tronco. E é preparado aqui mesmo? Aqui mesmo. Vocês que preparam essas fibras? Sim. Ela não prepara a sua fibra. Isso aqui é a parte da casca. Ah, essa é a parte da casca da banana? Isso. Do pé da banana? Do pé da banana também. Nossa, impressionante. Aquela primeira parte dela que a gente tira é essa daqui. É mais sequinha, né? É, bem seco. E vocês preparam como isso daí? Se desidratam? É, a gente primeiro tira ela e deixa de molho na água do que voa, depois estende. E ela não embolora. Eu não se embolorava bastante. A gente perdia todo o material.